Eu vou me imaginar sendo uma médica Abre a sua boca Não precisa ter medo Não, não, não O que eu vou ser Quando eu crescer Médico ou jogador Ator ou professor No episódio de hoje Isis quer ser confeiteira O que vou ser quando crescer Uma série original Canal Flor de Menina Não, não tá dando certo Eu tava pensando em ser médica Mas eu tô muito desastrada O paciente tava com tanto medo de mim Que ele saiu correndo, eu fui atrás dele Eu escorreguei e o remédio era bem grande E ele caiu em mim E eu engoli o remédio Filha, mas calma Não precisa ficar assim Isso foi só um pensamento que você teve Só a sua imaginação Eu sei papai Mas eu tenho que fazer o trabalho E cada vez tá mais difícil Filha, calma Você é tão esperta Tão inteligente Você pode pensar em outra coisa Filha, se concentra Eu tenho certeza Que você vai conseguir Ai, eu acho que eu vou ligar pro Joãozinho Alô Quem tá falando? É a Isis Oi Isis Fala o que tu quer, Isis Você já terminou a sua redação? Claro, já terminei a minha redação Quer que eu leia pra você? Sim Tá bom Vou começar O título é O sonho de um jogador Desde que eu nasci Eu já sonhava ser jogador Esse é o esporte da minha vida Quando eu crescer Serei um jogador como o Pelé O Pelé foi o melhor do mundo Eu também vou ser o melhor do mundo Nossa, Joãozinho Ficou muito boa E você já terminou a sua? Ai, ainda não Tô pensando ainda no que eu quero ser Isis, eu tenho que me desligar A minha mãe fez um bolo Eu tenho que comer Ah, desligou na minha cara esse Joãozinho Então o que eu posso fazer? Eu gosto de andar de bicicleta Gosto de comer Mas o que eu gosto mesmo é de comer Será que tem alguma profissão que come? Papai! Que foi, filha? Que foi? Aconteceu de novo? Não, pai Mas tem alguma profissão que come? Filha, não tem uma profissão que come Mas tem a que faz a comida Que é o cozinheiro E qual é o nome da profissão que faz bolo? Filha, quem faz o bolo é confeiteiro Como eu não pensei nisso antes? Já sei Eu vou imaginar que eu sou uma confeiteira Oi, eu sou a confeiteira Isis E esta é a minha confeitaria E eu estou pronta para mais um dia de trabalho Oh, o telefone tá tocando Deve ser meu primeiro cliente Alô, é da confeitaria? Confeitaria da Isis Em que posso ajudar? Eu quero encomendar um bolo Para o aniversário de um aninho da minha filha O nome dela é Charlotte E a festa vai ser da Moranguinho Sim, eu posso Tchau, até depois Charlotte, já encomendei o bolo do seu aniversário Ai, eu tô tão animada Esse bolo vai ficar uma delícia Já tá pronto Eu vou botar no forno Que cheiro é esse? Ah, o bolo! Ai, o bolo queimou todinho Eu vou ter que fazer outro Tá prontinho Agora tomara que não queime de novo Agora é melhor em parte Hora de decorar E o bolo ficou assim Ai, Charlotte De que demora desse bolo? Essa mulher que não traz o bolo Vou ligar pra ela Alô, confeitaria da Isis O que eu posso ajudar? Alô, já faz muito tempo Que eu comentei um bolo Para o aniversário da minha filha Quase na hora da festa O bolo ainda não chegou Me desculpa É que eu tive alguns probleminhas Probleminhas? Mas já tá quase pronto Desligou na minha cara? Ai, Charlotte Tô ficando nervosa E agora? O que a gente vai fazer? Nha Agora eu tenho que ter muito cuidado nessa hora Porque tá na hora de fechar o bolo Sem nenhum imprevisto Consegui! Agora tá na hora de dar a cor Com o chantilly rosa Prontinho Agora eu vou lá entregar Que eu já estou atrasada Peraí Eu me esqueci de bater uma foto Ah, um pouquinho mais pertinho Não, aqui, aqui E agora? O que vai ser de mim? Já tá quase na hora da festa Já sei Sobrou alguns morangos aqui Eu vou botar pra desfarçar Ufa, ainda bem que eu consegui dar um jeito Ela nem vai perceber Agora eu vou lá entregar Que já está na hora da festa Chayla, onde seu bolo chegou? Deve ter... Não perca o próximo episódio Eu vou botar no vídeo Legenda Adriana Zanotto